que eu tô vendo o Dorgas aí, quando eu entro na sala eu falo assim, ó, o Dorgas de graças pra vocês, vocês deixam eu matar vocês antes de eu gravar, entendeu? Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aí um videozinho de CSGO aqui com a Gamer Me, manda um salve aí Gamer Me. Oi gente, salve aí pra vocês. Ai caramba, só tô morrendo aqui, eu não sei nem onde é que eu saio aqui da base, só pra variar, pra vocês entenderem a noção do negócio aqui. Ó, tamo de P90 aqui apelando tudo, dizem né, que essa P90 aqui apela, mas pra mim ela é, opa, peguei na faca hein, peguei na faca sem querer. Nossa, pega na faca, tira nível. Olha aí moleque ali, camper, meu Deus, tinha que ser do time da Mi, viu, tinha que ser do time da Mi. Não reclamo o time, é... Toma, peguei a Mi, 2, 2, cadê o outro, cadê o outro? Ai, 3 kills quase, cara, 32. Cara, esse cara só vive na base aqui. Sim, o jogo aqui é quem mata mais, né, como é que é o esquema? É quem mata mais, é, ganha a faca de ouro, alguma coisa assim, entendi. Opa, foi mal, Mi. Ah, tô a desculpa. Eita, eu não sei, eu não sei nem onde é a base aqui, eu saio, a fase é toda igual, eu saio olhando pra um lado pensando que a base dos caras é a minha base, sei lá. Ah, todo atrapalhado aqui, mas eu peguei a AK-47 aqui agora. Ó, eu saio, não sei se é pra lá. Ah, não, acabou minha bala. Eu matando o cara ali, acaba minha bala. Ai, caramba, eu peguei o cara de lado, hein. Morri pro Power Ranger vermelho, ó. É doido, o cara é bom. Power Ranger. Ah, não. Opa, peguei. Nossa, você não tem ideia, porque ele... Ah, é você que me matou, cara. É, eu gosto de matar os campers. Ah. Ah, meu Deus, descontou. Eu gosto de matar os campers, que eu faço mesmo. Foi mal, desculpa aí. Vai ter vingança, hein. Vou logo avisar que vai ter vingança. Morri de novo. Falhou. Vai ter vingança, hein? Oi, me entendi. Vingança, fica aí de novo. Fica aí de novo, pra tu ver. Ai, correu, né? Ai, não, tá ali tu, né? Olha o cara. Ai, não, tá ali tu não. Opa, foi mal. Desculpa aí. Ah, meu Deus, cara. Esse mapa aqui é muito confuso. Ele é todo simétrico. Você pensa que tá indo pra um lado, tá indo pro outro e sei lá. Não sei se é porque eu que sou torto mesmo. Opa, peguei. Ah, valeu. Não, e eu não enxergo o cu, sabe, né? Que eu não enxergo o cu. Aí eu vou pro mapa... Eita, que bala, caramba! Lá do meio, acerto. É, eu só dá o tônico, jovem. Aí pega um mapa desse aqui escuro, pra matar um boneco ali, que é o escuro também. Aí, pelo amor de Deus, hein, cara. Sai de brincadeira, hein. Opa, matei. Opa, matei, hein. Opa. 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 Sei lá. Nesse caso, por isso você joga crossfire, porque as armas não tem erro. É, tudo sei lá o que aí. Opa, peguei. Corre não, Mi. Corre não. Corre não. Opa. Que droga, cara. Opa. Opa. Eu morrendo desse jeito aqui de hack, valeu. Ai, caramba. Não. Nossa. Eu fui ruxar de sniper dando as costas pra metade do time, valeu. A noção, pensa na noção. Tomou bala no corpo. Opa, Mi. Foi mal. É, né? Foi mal. Deixe. Ai, caramba. Ai, caramba. Errei essa bala, cara. Eu não sei o que eu faço. Porque eu não cheguei na sniper ainda. Ah! Putz. Ai, vamos, vamos, vamos. O foda é que você bota a mira e é meia hora parada pra poder andar, sei lá. É estranho. Muito diferente. Eu quero sair dessa arma, horrível. Acho que eu vou te matar na faca pra tu voltar no nível, viu? Faz isso. Acho que eu vou te matar na faca pra voltar no nível. É tu aqui, é? É não, o Power Ranger vermelho, feio. Pobre velho, volta. Eita, caramba. Me acertou na faca. Putz. Ah, não, não sei que eu... Volto ao nível? Não, não voltei não. Sei lá, não sei. Ah, eu só falo que volta. Não sei se é verdade. Não, o cara vem na faca, olha. É de Brincation. Poxa! Arma do Rambo. Pra cima deles. Pra cima deles. Eita, que bala. Tec, 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 tec. Tome. Opa, filho. Eita, Mi. Corre, hein? 26 quilos, hein, Mi. Eita, onde é que eu saio aqui, pelo amor de Deus? Não, tá de Rask. É que o seu time é um pouquinho melhor, né? Não, sem que que. Tem negócio de time aqui, não. Negócio aqui sou eu e você. Não fuja, não. Fuja, não. Fuja, não. Bote culpa no time, não. Eita, cara, qual é a base? Pelo amor de Deus. Eu fico muito confuso aqui. Eu não sei qual é a minha base, qual é a tua base. Ah, eu queria ficar de sniper ainda. Ah, sniper é boa aí. Aquela que dá vários tiros lá em seco. Morre? Morre? Morre não, é? Morre não, é? Olha lá, eu matei 20. Falta só 8, tá bom. Ah, caramba. Ah, mas... Falta só 8. Pode encostar aí. Tá bem pertinho. Ai, meu Deus, cara. Cadê? Eu tô morrendo de onde, meu? Não sei nem de onde é que tá vindo balas. Eu que te matei. Valeu, valeu. Tá certo. Toma, toma, power hand. Vou pegar na faca. Eu fui desar, a pistola não atira. Você saiu. Prendo, gente. E aí, Mi? Vou correr. Ai. Quais são as novidades pro canal? Ai. Ah, filha da mãe. 50 mil, hashtag 50 mil. Tá pertinho, né? Tá pertinho, hein? Tá pertinho. E o especial? Tem algum spoiler aí do especial? É metade já tá pronta. Só metade. Tá escondendo, hein? Tá escondendo, hein? Tô escondendo. Vou entregar logo aqui. Tão. Opa, faca, hein? Faca, hein? Ai, caramba. Valeu, Mi. Tá bom? Valeu. Esse single aí, hein? Esse single aí. Eita, sai, 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 sai. Fica, faca, faca. Olha, eu ia pegar o cara nas costas, Mi. Ó, você é ruim pegar os outros nas costas. É? Eu tenho que pegar essa faquinha aqui, filho. Ah, o cara matou. Pô. Pô, Leno. Você matou nada mais que eu. É a vida, né, Mi? Fazer o quê? Vou matar agora geral. Pô, aí. Já sei como é que é. Ó, ó. Aí. Vai para um já. Valeu. Nossa, 32 tiros, contei. Opa, já peguei dois, hein? Credo, o negócio é que eu fiquei. Eita, tem nele nas costas aqui. Eita. Tinha que ser, hein? Tinha que ser, hein, costinha. Tinha que ser, hein? Nossa senhora. Estou subindo o nível já. É? Subi. Sobe esse nível agora. Eu tô no um só. Sobe esse aqui. Tome, Lili. Já foi dois, hein? Deu dois níveis. Eu não gosto da P90. Ah, pra onde é que eu vou aqui pra te achar, pelo amor de Deus. Ah, tá ali um ali. Opa, terceiro nível, desculpa aí. Ai. Opa, opa, sorry. Morri. O que que aconteceu ali? Opa, peguei um. Opa, peguei outro, hein? Nossa, fiquei bem ali no coisado. Nossa, deu pra entender muito. Fiquei bem ali no coisado. É, tava tudo meio coisado aqui também. Opa. Ah, tá aí. Eita. Morre, Lili. Ah, eu tava tirando as suas costas, o cara vem marco. Ah, sem queque, sem queque. Toma essa bala. Ah, peguei a manha agora. Ele que tá com raiva. Peguei a manha agora, peguei a manha. Ai, ai, ai. Olha as minhas bonitinhas aqui, agora que eu vi. Toma, na cabeça. Ah, mano. Fiquei que nem o coisado ali. Descei essa bala aí agora. Descei essa aqui agora também. Ai. Morri. Tá cheio de bote aí. Tá. Ai, eu tô vermelha, senhor. Como assim? Olha o cara, filha da mãe, querendo me matar na faca. Ixi, nível 5, ó. O povo tá tudo me mirando ali, sabe que eu tô ali. Ai, senhor. Eu tô vermelha, ó. Eu tô jogando bem, eu tô vermelha. É, eu tô nível 7, desculpa aí. Eu nem sei que nível que eu tô, eu sei que eu tô vermelhinha. Ih, o que é que tem, o que é esse negócio vermelho aí? É, é o que é o melhor da partida aí. É, eu vou deixar o bichão mesmo, hein, dele. Ah, meu Deus, mano. Lembra aquele contrato de Dordas que eu faço com o desbloque. Toma. Nossa, perdi um monte de HP, é muito anto aí. Eu dei um pulão ali no meio que a perna do cara ficou. Ah, agora eu não sou mais, eu sou a mara da minha liderança. Ai, caramba, 66, cara, que mentira, era pra ter matado. Pô, você me miou aqui. Você tá vermelho. É, porque eu tô morrendo. Não, porque você tá... Você é o melhor do seu time. Não, eu não ouvi não, repete aí. Eu sou o quê? Eu sou o melhor do seu time. Ah, eu sou o melhor do time, entendi. Ah, eu não vou matar ninguém com essa arma velha aqui. Mano, eu tô com medo. Ah, eu dou as costas pro teu time. Meu Deus, que burro. Tomando uma surra. Nossa, o cara... Caraca, eu não vou matar ninguém com essa arma aqui não. Dez minutos com ela já. Ah, eu vou pegar esse carinha aqui, que tá bem pertinho. Opa, ainda bem. Ai, caramba, caiu. Eu não vou matar. Aê. Ai, pega o cara nas costas. Boa. Ai, outro. É horrível. É horrível. Como horrível. Ai, caramba. Acababala, acababala. Corre, corre. Morre. Ai, meu Deus. meu deus cara meu deus nossa mas também de longe eu quero matar aborto de Godzilla o nome do cara né eita porra a mira da Sniper aqui demora pra caramba pra abrir gente que 12 horrível que eu tô toma o Sniper é GG hein tá fácil tô louco meu já tô na pistolinha que é isso partiu ganhada me 22 que o contra 18 tá bom vixi como é que sabe esse negócio aqui ai caramba eu acho que eu matei alguém ali foi mal foi sem querer tá sem que que sem que que eu tô de ace aí você nem tem ace aqui mas eu tô de ace nossa tô com aquela metralhadora do rambo que você não gosta é horrível aquela meu deus e essa pistola aqui que não mata nada dá 32 tiros e o cara não morre aí de três tiros na cabeça do cara ali cara meu deus eu com 19 bala carregando puta merda mas que burro e burro da praia que burro morre morre olha entregou que o outro e não morreu você louco e poxa vida aí você tá ae sair dessa pistola rea duplo toma cadê ai caramba o cara cagou agora em mim oi 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 nível 14 em toma toma ai caramba 52 eu tirei do cara é me pode passar pode passar a bola em e fala avali 건 denFORE no parada oi ontem ter resultado oi 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 chegar apapou oi de ui oi a ôn dia oi é me��요 ar scrolling tirouill assim qual a bolinha, oi a calma, ai oi 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 doi oi 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 the é um passé, muito tarde aoi oi, bahia a braga não dá ai oi mouse uma naranja tipo licorola ó oi oi e essawan quer ser a memória te oi 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 os oi 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 mais booth e oi doi oi 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 ai meu deus cara normal normal eu ganhei normal eu matei mais que ele não ganhei obrigado pela participação tamo junto aí manda um recado aí pessoal vai tá aí na descrição canal da mi 50k já tá bem pertinho valeu gente se inscreve no canal 50k 50 em bem rapidinho valeu galera é nós tamo junto não esquece de deixar aquele teu like aí valeu